a lição 12 a hipnose profunda como adormecer o paciente meios mecânicos para produzir o sono espelho hipnótico o espelho giratório a bola hipnótica a anestesia e a hipnose profunda e como dissemos os estados hipnóticos das diversas escolas de hipnotismo são fases que podem ser observadas em certas ocasiões porém não se deve esperar que elas se manifestem claramente e da mesma maneira em todos os indivíduos é verdade que os indivíduos têm muitos caracteres comuns porém indivíduos a que apresentam algumas destas fases e outras não dissemos já que o temperamento e o caráter são fatores importantes na variação das fases hipnóticas apesar desta variação daremos os característicos dos estados clássicos a fim de que o estudante possa reconhecer mais ou menos o estado do paciente independentemente dos três estados clássicos catalepsia sonambulismo e letargia observam-se outros estados intermediários e inter intermediários vê-se pois que esta classificação só tem valor teórico uma só coisa resulta bem clara de tudo isto e é que o sono aumenta gradativamente e não há nenhum intervalo entre uma fase e a outra de um modo geral temos distinguido apenas o sono leve isto é o estado hipnótico mais próximo da vigília do o sono profundo que resulta de novas operações sobre um paciente em sono leve estando o paciente neste estado para obter o sono profundo o estudante deve primeiro tomar em sua mão direita o pulso direito do paciente segurando de tal forma que os dois polegares o do paciente e o do operador fiquem na mesma direção pode também segurar só o polegar direito deixando o resto da mão segundo colocar a mão esquerda na nuca do paciente tendo os dedos unidos terceiro dar as seguintes sugestões com voz lenta bem bem clara porém um pouco baixa durma 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 profundamente seu sono se torna muito profundo pense só em dormir durma um sono profundo só poderá ouvir a minha voz o sono se apodera completamente de você durma profundamente já está dormindo tão profundamente que só poderá despertar a minha ordem o quarto fazer lentamente passes da cabeça ao epigástrio podendo ao mesmo tempo continuar as sugestões depois de uns 20 passes o operador examina o estado do paciente quando este parecer se achar profundamente adormecido o estudante lhe apertará um pouco o pulso e o polegar e lhe dirá agora vai ver coisas interessantes está pronto para isso se estiver pronto responderá afirmativamente sem hesitar às vezes porém não responderá imediatamente neste caso o estudante deve insistir pode responder-me é necessário que me responda preciso saber como se acha se manifestar impaciência ou seu rosto se contrair o o operador deve dizer-lhe que o paciente sente-se perfeitamente bem nada o incomoda e está satisfeito o paciente persistindo ainda em declarar que se sente mal o operador procurará fazer com que diga o que lhe é desagradável sabendo procurará dissipar o mal-estar dizendo dentro em pouco estará perfeitamente não se sente bem respirará livremente seu coração baterá de modo normal não sentirá nenhum incômodo e dormirá profundamente se porém o paciente continuará dizer que não se sente bem é porque há realmente uma causa para isso neste caso é necessário despertá-lo antes de o fazer o estudante pode dizer-lhe que vai adormecê-lo de novo dentro de certo tempo e que nesta ocasião não sentirá nenhum mal-estar adormecerá depressa e muito profundamente somente quando o paciente disser que se acha bem e está pronto o operador deve começar a fazer experiências no estado de hipnose profunda meios mecânicos para produzir o sono hipnótico e desde a mais alta antiguidade empregam-se meios mecânicos para produção do sono hipnótico e magnético estes meios são tão numerosos como os autores que se tem ocupado de hipnologia com efeito mesmer empregava a baqueta e o condutor bem o objeto brilhante os doutores charcot-luis e do monte peli a lâmpada a magnésio a luz elétrica o espelho giratório o tanto a coroa imantada etc o doutor o chorowicz o seu hipnoscópio e os hindus empregam a bola de cristal embora não sejam necessários para a prática do hipnotismo estes objetos têm a utilidade de evitar a fadiga do operador vamos descrever o emprego de alguns deles isto é dos mais usados e menos perigosos pois que o emprego de objetos mecânicos apresenta alguns perigos se o operador não estiver bem a par da natureza do paciente não é conveniente o emprego de objetos mecânicos com pacientes muito sensíveis efetivamente pelo emprego destes objetos o sono produz-se nestes pacientes de um modo violento e repentino e pode por essa razão dar origem a graves acidentes e o espelho giratório este aparelho não oferece perigo algum e produz um sono progressivo evita toda a fadiga ao operador o que é muito útil para que este possa dar as sugestões consiste numa série de espelhinhos colocados ao redor de uma luz que em virtude do movimento giratório que lhes dá o mecanismo de relogioaria refletem em todos os sentidos os raios luminosos é semelhante aos pequenos espelhos que se usam para caçar calandras colocando o paciente diante do espelho este começa a mover-se e aquele vai se relaxando pouco a pouco e começa a dormir insensivelmente parecendo-lhe que está no sono natural e não no sono hipnótico depois por algumas razões apropriadas e alguns passos com ou sem contato o operador torna o sono mais profundo por este meio o hipnotizador pode fazer adormecer em pouco tempo um grande número de pessoas sem sofrer cansaço algum ultimamente este aparelho foi substituído pelo globo luminoso rotativo colorido em azul este último tem um efeito um pouco superior ao do primeiro embora seja certo que estes dois aparelhos produzem um sono na maioria dos dos pacientes pessoas a que resistem e não chegam a ser hipnotizadas ao passo que outras exigem muito tempo para cair no sono hipnótico e como o aparelho giratório é difícil de se encontrar e é de um preço elevado o aparelho que mais se generalizou foi a bola hipnótica e a bola hipnótica esta aumenta consideravelmente a eficácia da sugestão pela influência que exerce sobre a imaginação do paciente existe uma grande quantidade de modelos de bolas hipnóticas porém dentre elas a que aqui preconizamos e nos tem servido nas nossas experiências é constituída por uma placa metálica que se adapta para a testa do paciente a qual é ligada por uma fita elástica e no centro desta placa parte um semicírculo em material resistente em cuja ponta se acha engastada uma pequena bola de vidro bastante brilhante este aparelho tem a vantagem de deixar as mãos do operador completamente livres permitindo lhe dar as sugestões e fazer os passes com toda a comodidade um grande número de pessoas que não seriam adormecidas pela sugestão simples cai no sono hipnótico pelo emprego deste aparelho segundo Liebaut pela simples sugestão sobre 1.014 pessoas se obtém 987 hipnotizações sendo os resultados satisfatórios computados pela seguinte forma primeiro grau sonolência 33 segundo grau sono leve sem terceiro grau sono profundo 460 quarto grau sono muito profundo 232 quinto grau sonambulismo leve 31 sexto grau e vemos por esta lista que embora sugestão possa adormecer muitas pessoas ela apresenta deficiências capazes de embaraçar o hipnotizador com os precedentes aparelhos hipnóticos o número de fracassos na hipnotização fica reduzido apenas a 15 por mil aproximadamente depois de ter experimentado os métodos precedentes e ter se convencido de sua deficiência um ilustre espanhol o doutor Sanchez Herreiro inventou um simples aparelho que permite hipnotizar a todos sem exceção ouçamos o que diz o insigne hipnólogo diante de tais deficiências diante de repetidos fracassos de sessões com indivíduos que com a melhor vontade de dormir não adormeciam depois de uma hora mortal que passavam tranquilamente em sua cômoda posição porém na qual a posição imóvel e incômoda do operador chega a tornar-se intolerável fiz as seguintes reflexões os autores julgaram sem dúvida refratários a hipnose aqueles pacientes que esgotam as forças do operador antes de adormecer e a prova disso é que uns dão o tempo de 20 minutos outros de meia hora e alguns de uma hora para avaliar se é ou não hipnotizável o paciente sobre quem experimentam segundo ele durma ou não em tal tempo e razão a para essa limitação no tempo não pode ser outra senão o cansaço do operador como evitá-lo vejamos conforme a escola de Nancy tudo se baseia no seu processo a firmeza do olhar e da atenção em dita posição e nos efeitos da sugestão ou estas coisas têm eficácia para determinar a hipnose ou não a tempo no primeiro caso acreditado por 975 êxitos em cada mil deve-se inventar um meio para que o hipnotizador possa realizar essas condições numa posição tão cômoda como a daquele que vai ser hipnotizado com a desvantagem para este de fixar os olhos no objeto colocado convenientemente o segundo caso fisiologicamente considerado pareceu-me absurdo pois compreendo e reconheço mais ou menos energias nos indivíduos de uma espécie viva porém não tão grandes diferenças orgânicas que aquele que adormece 975 o segundo caso fisiologicamente considerado pareceu-me absurdo pois compreendo e reconheço mais ou menos energias nos indivíduos os indivíduos de uma espécie viva porém não tão grandes diferenças orgânicas que aquele que adormece 975 não possa adormecer os 25 restantes quando não é limitada a quantidade de agentes nenhum modo de aplicação semelhante modificação no processo não perturba por outro lado a influência pessoal do operador seus contatos e seus olhares se de conformidade com outras escolas concedermos a este um papel decisivo na determinação da hipnose além disso parecia-me que o sono dos indivíduos que dormiam pela fixidez do olhar EA eficácia da sugestão sem oclusão artificial das pálpebras era mais profundo do que a daqueles nos quais tinha que fechar os olhos com os dedos com cujo processo nunca fiz um único sonângulo nas primeiras sessões do que concluir que a oclusão artificial das pálpebras precipita o sono com prejuízo de seu grau daqui a invenção do meu aparelho hipnotizador cujo escasso em seu mérito sou o primeiro a reconhecer e as minhas investigações em busca de um processo que levasse a todos os indivíduos sem exceção ao sonambulismo único meio no meu entender de deixar a hipnotização estabelecida como um fato constante da fisiopsicologia experimental humana cujas aplicações que elas possam e devem ser universalizadas em todas as ciências antropológicos sociais o fato que por sua constância e seu uniforme determinismo desafie o sorriso dos céticos e os argumentos contrários de todas as fisiologias e é isto o que julgo ter conseguido por acaso alguém dirá que o fundamento do meu aparelho não é novo nem rio subsole novo e encontrará nele analogia com os artifícios que empregava breit e até com os focos de luz drummond e elétrica e se empregavam na salpe Pierre porém lhes responderei antecipadamente que os objetivos que se propunha breit se propõe charcot e que me proponho eu diferem um tanto não menos que os nossos respectivos aparelhos o primeiro pretendia somente provocar o simples sono hipnótico apenas pela virtude da fixidez do olhar no objeto brilhante deixando depender o grau de hipnotização do grau de predisposição individual o segundo se propõe me proponho provocar nas pessoas histéricas pela fixidez do olhar num foco intenso de luz uma forma particular de hipnotismo que denomina catalepsia eu me proponho pela fixidez do olhar em dois objetos brilhantes que posso a juntar ou separar acentuando ou não o extra abismo duplo interno superior ajudado pela sugestão os contatos os passes etc sem excluir nenhuma manobra das preconizadas provocar um sonambulismo com fenômenos sempre os mesmos que tem aplicações mais universais do que qualquer outro estado hipnótico com isso não prejugo nenhuma questão relativa às causas do sono aproveito todos os elementos empíricos que a experiência sinalou como eficazes e acabo com a irracional limitação do tempo que o esgotamento das forças do operador impunha em todos os processos conhecidos nisso se parecem e nisso se diferenciam os aparelhos e os fins de Braid de Charcot e os meus meu aparelho aparelho hipnotizador consiste numa haste de metal de um metro de comprimento formada de 20 peças articuladas em quatro sentidos diferentes com o fim de poder colocá-lo em posição necessária a primeira peça é um semicírculo forte que numa das extremidades contém um parafuso e na outra um top ao qual o referido parafuso alcança que vem a ser o diâmetro do círculo quando está totalmente a parafusado sobre o top seguem as peças articuladas e o aparelho termina com o compasso que se articula sobre a última peça com articulação rotatória as pontas das suas hastes são obtusas e nelas estão engastados dois magníficos brilhantes americanos este aparelho se dobra numa forma conveniente para ser colocado numa pequena caixa e contém uma chave que serve para apertar ou desapertar todos os seus parafusos sirvo-me dele de um modo seguinte se o operador estiver deitado fixo na cabeceira da cama por meio do semicírculo e o parafuso prendendo fortemente a qualquer parte da cabeceira dou depois ao aparelho a a inclinação em linha reta ou angulosa conveniente para que o compasso terminal sustente as pontas dos seus ramos a quatro centímetros dos olhos do paciente aos quais obrigue para fixar os brilhantes a estar na posição descrita por libial isto é a íris superior coberta até quase a pupila pela pálpebra direita superior e determinando um extra abismo pela maior ou menor aproximação dos ramos do compasso se o paciente estiver assentado o mecanismo é o mesmo isto feito assento-me comodamente em frente ou ao lado do paciente e convido a dormir sem deixar de olhar para os brilhantes faça sugestões do mesmo modo que lhe é beal tomo nas minhas mãos as do paciente ou faço uma série de passes sem me fatigar e conservando inteira liberdade de movimentos por considerar como base do processo a fixidez do olhar do paciente a sugestão e os contatos das mãos interrompidos de tempos a tempos nunca conservo estes contatos mais de dez minutos seguidos porém nem limita o tempo necessário para hipnotização nem faço jamais a oclusão forçada das pálpebras espero tranquilamente que elas se fechem pelas suas palavras vê-se que o doutor sanches herreiro alcançou o seu objetivo podendo hipnotizar comodamente os resultados que obteve por meio do seu método são demonstrados pela estatística seguinte indivíduos sobre os quais experimentou 726 refratários a experiência zero hipnotizados conforme a escola de Nancy com ou sem passos em menos de 25 minutos 206 hipnotizados com o aparelho tardando mais de duas horas 1 hipnotizados com o mesmo tardando mais de uma hora e meia 6 tardando mais de uma hora 14 tardando mais de 25 minutos anos 78 tardando mais de meia hora 111 tardando menos de meia hora 310 total 726 como se vê com este aparelho até os mais refratários são adormecidos se fizermos extensa citação deste autor é porque o seu aparelho poderá prestar inestimáveis serviços aqueles que se dedicam ao tratamento hipnótico das doenças com efeito é na clínica que se encontram os pacientes que resistem mais tempo as sugestões do operador esgotando antes de chegarem a ser adormecidos não falaremos de nenhum outro aparelho porque os três acima descritos são os melhores até hoje conhecidos e dispensam o operador da necessidade de adquirir qualquer outro passemos agora os meios empregados para despertar o paciente para despertar o paciente emprega-se a sugestão da mesma forma e para adormecê-lo vimos que ao sugestionar um paciente para adormecê-lo é preciso ter o cuidado de dizer-lhe que despertará quando lhe for dada a ordem quando quiser despertá-lo o estudante desfará todas as sugestões que lhe deu durante o tempo que duraram as experiências não deve deixar em seu espírito nenhuma impressão delas em seguida lhe sugestionará impressões agradáveis mais ou menos pela seguinte forma daqui a pouco vou despertá-lo porém antes disso vai tomar um pouco de ar no magnífico Jardim dará um pequeno passeio nele e sentir-se a muito bem com isso o estudante fará o paciente dar umas voltas pela sala e depois fazendo-o assentar-se começará a despertar o despertar não deve ser feito repentinamente é necessário proceder com lentidão e gradualmente não convém dizer-lhe desperte é melhor começar por afirmar-lhe que o sono vai tornar-se mais leve que se sente bem o sono começa a desaparecer logo estará acordado etc fazendo alguns passes de baixo para cima o estudante continuará as sugestões vai despertar vai voltar ao seu estado normal o sono desaparece já não está mais dormindo no fim de alguns minutos o paciente sairá por si mesmo do sono se porém isto não se tiver realizado no tempo conveniente é necessário que o operador continue as sugestões exprimindo-se de um modo mais enérgico poderá dizer-lhe por exemplo quando contar 12 o senhor estará completamente acordado à medida que vou contando seu sono vai desaparecendo ao dizer 12 o operador bate palmas e diz desperte está acordado este processo é combinado de modo a não poder dar-se nenhum acidente ficando paciente bem e sem nenhuma impressão desagradável é claro que ele pode ser simplificado por um operador prático porém ao discípulo é conveniente que nas primeiras experiências o empregue sem nenhuma simplificação um dos melhores processos que pode empregar para despertar o paciente é também dizer-lhe ao adormecê-lo que ao terminar tal experiência despertará por meio deste processo pode-se despertar todos os pacientes exceto no caso em que tenham sido adormecidos por outro em tal caso o operador deve antes de tudo saber por que processo o paciente foi hipnotizado a fim de poder tornar o sono mais profundo tendo levado o paciente a um sono profundo ele despertará facilmente pelo processo anterior sendo hipnotizado o paciente pelos processos que ensinamos não haverá quase nenhuma dificuldade em despertá-lo no caso em que tenha sido hipnotizado por outros processos é melhor perguntar para ele o que é necessário fazer para despertá-lo e a anestesia entre as experiências que se costumam fazer quando o paciente se acha em sono profundo temos a anestesia em verdade ela pode ser obtida também no hipnotismo em estado de vigília é também possível pela autossugestão produzir a insensibilidade do próprio organismo de modo a não sentir dor nenhuma dissemos numa lição precedente que a sensibilidade podia ser aumentada ou diminuída em larga escala por meio da sugestão no estado de hipnose leve e ela pode ser quase completa na hipnose profunda para demonstrá-lo o operador fará a experiência seguinte depois que o paciente estiver dormindo profundamente tomará sua mão dizendo-lhe esta mão vai ficar insensível ela nada sente é impossível sentir ela está completamente insensível pode-se queimá-la ou picá-la sem que sinta coisa alguma está completamente insensível para experimentá-lo o discípulo beliscar a mão do paciente se estiver insensível tomará uma grande agulha esterilizada enfiando-lhe no braço para esterilizar a agulha basta aquecê-la numa lâmpada a algo os operadores que não tem conhecimentos de anatomia devem enfiar a agulha apenas por baixo da pele esta experiência exige certa precaução porque um operador inexperiente pode produzir graves desordens um dos melhores lugares e onde há menos perigo para a realização da experiência é entre os dedos polegar e indicador ao enfiar a agulha preciso fazê-lo com lentidão e firmeza nesta ocasião convém sugerir ao paciente que está assistindo a um espetáculo alegre ou ouvindo uma peça musical antes de tirar a agulha é bom sugerir de novo a insensibilidade e depois de retirada levar o paciente a sensibilidade completa este processo para averiguar a anestesia deve ser raramente repetido porque no fim de certo período de tempo deixa o braço marcado e feio para verificar a anestesia geral do paciente nas experiências em que o operador quer apenas conhecer se o sono é profundo ou não o seguinte processo é útil e não oferece perigo algum tendo adormecido o paciente o operador toma por exemplo um lápis e procura fazer-lhe cócegas com ele dentro do nariz ou do ouvido se este ficar insensível é porque se acha no estado de completa anestesia este estado é muito útil útil nos tratamentos cirúrgicos e pode ser empregado mesmo nos pequenos tratamentos caseiros para obtê-lo não é necessário adormecer o paciente basta agir sobre a parte cuja anestesia se quer obter está na ou ao 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 voi